Música 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 Voilà, merci, c'est pour dire que nous sommes très heureux d'être avec lui Parce que vous allez comprendre que ce programme a été pris depuis belle urette, c'est ce que j'allais dire Et enfin aujourd'hui il est là pour honorer cette invitation Bon dimanche à toi aussi mon pote, bon dimanche à toi mon ami, bon dimanche à toi mon frère Música 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 Bem sim, eu sei. Eu vou fazer isso. Você vai ouvir isso porque... porque é bom o que você está? Bom o que você está seca. Eu estou bem. Eu estou bem. Ok. Então, você vai ouvir isso? Está entusiasmado. Você está entendendo que eu estou a realizar isso. Porque nesse processo, mas ainda que não se importe. Bom, o senhor. Muito obrigado. Então, a título de texto é o que você conhece o livro, que você conhece o livro, que você conhece o livro? Como você conhece o livro? Você conhece essa? Não, não é isso. Nós temos que ver. Nós temos que ver. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que eu não sei. Então, o que vocês acharem, aqui no meu coração, exatamente, para minir na vida. Mas o que vocês acharem? No meu coração, não falando assim. Mas o que vocês acharem, eles precisam saber que vocês acharem e a sua visão. Mas é eles tiverem esses almas, eles falam que todo mundo realiza, mas deve ser? Mas pode ser? Claro, não sei. Porém, você também não funciona que eles acham? Então, vocês acharem que a sua visão. Eles acharem todos bem? Seu trabalho. eu não quero dizer que se fosse ciente ou não eu não quero dizer que não quero dizer que não quero dizer thema procurado você não gostou eu digo que você se refere a chirurgia que é a história para o outro eu não quero dizer que se fosse bom,126 eu acho que a publicação eles foram publicadas em mais que eu acho que temos 10 mil pessoas besser de 10 mil pessoas Seu que não todoame Mas vocêsizeram que eu não me vou falar Por que eu não sei Enfét Eles falam que eles falam que eles falam Em relação a certeza a eles são gratis E agora Ou seja, talvez não é gratis Mas o segundo, não E já, não sei Eu estou com uma vitesse Não sei como isso Vamos fazer uma existência na internet Como eu já falamo Jesus canta, ele vai confirmar Ele não quer say Se tudo está a gente ter um grupo Porque você diz o quinto quartier, você vai fazer uma vocale. Você coloca em camada e patiental, aqui devemos fazer essa. Você vai fazer essa. Você vai fazer essa. Você vai fazer essa vocalização. Então você vai fazer uma guitarra, ou uma rítmica, ou outra guitarra. Então, eu não consegui fazer essa. Eu fiz isso, nós vamos fazer essa. Quando você faça essa, se torna a isso. Ah, eu não sei, eu não sei. A parte da plana, que não é como eu souste, mas esta força da Junior, se começa o cobranjo para que não seria o Junior para que não seria o menino, para que não Reagan. Mas, em problema mesmo, eu não só tinha o menino, mas nunca o menino, 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 nunca o menino. Obrigado não, eu não habitei, não! Isso é entrei-meu com meu pai, quem é para mim, quem é para mim, quem é para mim? Não, eu não sou eu morrimento, eu não sou eu. Tem que ter reconhecido na vida. Eu não estou com a chance de conversar naquela rua. Então, eu não estou com a chance de conversar, eu não estou com a trinta-feira. Isso é que tu e a animado aqui. Eu não estou com a ideia de mim. O que você quer? O que você quer? O que você quer? A guitarra é sua mãe O que você quer? Cri deễ da memória Cri de提ua afinar!... Vede em uma mulher Criste até portanto Vede em uma mulher Vede em uma mulher A CIDADE NO BRASIL Mãe! 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 Eu tenho muito sentido, não eu sou pra cá, você não vai falar combos fracos que eu sou ame, que tem a minha vida e a minha vida. Na minha vida isso, eu estou de tudo, eu tenho um burro assim, mas eu sou tolido. Mas eu sou aqui. Ok. Então, você é chanteu? Você consegue falar comemos? O que eles pensam? Todos têm um rapaz pra não falar. E aí, assim ela, assim ela, assim ela bem. Mas tudo bem. Os chantes, não conseguem rapaz pra não falar. E aí, os que... E você não conseguiu? Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu. Bom, se você não gostou de contribuir aqui, se você não gostou de falar. Não sei lá vamos bater pra não. Já já. Nós vamos falar já já. não é muito bom não é muito bom então vamos lá o que isso vai ficar bem porque se falar da geração geração fali geração montana também geração geração não é que isso vai ser o que o primeiro ministro é que o povo vai ter tudo nisso ele ganhou porque socorro não é preciso não é preciso poderá na casa não, eu já não é preciso é preciso um bom trabalho é muito bom nós já nos discos já nos testes não quer dizer vamos lá que eu fiz Amém. 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 Aplausos Não, 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 não. Mas a gente, hoje, não é um trabalho. Um grande trabalho aqui, né? Não é um novo trabalho. É isso aí. Mas a gente fala como aqui, 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 aqui... Em fato, se você falar do artigo latino, e havia... E havia Rito aqui, mas, por que se fazemos mais confiança? Por que... Salão e o meu amor... O que fez isso com o senhoras do Mink na Cajacar até a equipe para a Manitia? O senhoras e senhores, desde a débuta, ele estava na primeira vez que o senhoras do Monsala e depois o senhoras do Monsala. Depois, o senhoras do Monsala, o senhoras do Monsala, a gente não tinha feito o Monsala. O senhoras do Monsala e o senhoras do Monsala. Ele não trabalhava o senhoras do Monsala. Depois, os que já estão presentes são os quadros. Os que já estão no município, esses são os caros do Monsala. Abora para o level de cinema e a questão do número 1 litre, amanhã vai fazer. A pessoa tem aqui dentro do sanduí. Você não faz isso? Ah, sim. Nós não fazemos isso. Não fazemos isso. Se não, nós trabalhamos tudo. Não fazemos isso mesmo. Você é um fanático que há a carta de você? Você é um fã que a carta de você? Mas é um fã que eu não falei, não é que eu não falo. Mas você fazemos isso? Você pode fazer isso? É tudo isso. Não, então eu adoro... O que você vai fazer? Depois... E eu fiz o trabalho demais. Quando eu não vou, eu não vou realmente matar! Quando eu não vou, eu não vou, eu não vou matar! Você quer dizer que eles dans dans meu barco? Mas, às vezes eles ficam tenoristos, a muito tempo. Porque a população é porque... Por quê? Uno só pode pôper! Você vai dançar pra fazer isso? Isso é que eu sou teói! Quase eu sou para um rapido que você dance no meu barco? depois nós vamos fazer isso nós vamos falar na minha tete nós vamos trabalhar com a dança dança, dança nós vamos fazer a chorografia e fazer isso nós vamos fazer isso nós vamos fazer isso nós vamos fazer um um album no Nini 3D feito, clip nós vamos nós vamos fazer isso mas depois que nós vamos trabalhar nós vamos fazer isso eu lembra, quero dizer Jibson, quatro em tubers de matéria! é? os! ó ó ó ó ó ó ó ou não passando? quer dizer? não... deus... kg? porque... o bugusloop eu digo que tenho a visível não fosseונo nós dois pensar numa vida? não hein? Eu tenho que pagar o tempo para... Eu tenho que pagar 6 meses. Mas 10 anos. Eu tenho que pagar. Então, eu tenho que pagar isso. Eu tenho que pagar isso. Mas você está profite no momento? Bem, sim. Eu acho que... Eu estou trabalhando com o trabalho. Como você faz? Você faz trabalhar com o dinheiro. Você tem que pagar o dinheiro. Você tem que pagar o dinheiro. Eu não abducto você... Mas eu não sou. Mesma é a iniciação do meu dinheiro. Vai cặt aqui. Moi buraco. Eu não Sne Davido. Eu não trece. O que é isso? 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 Ou não? É sure o que é isso O que é isso? Vamos lá estou com o marco Dá para eu me fazer o marco o que é? eu não sei... eu não sei... porquê a gente roma Ngae? o que é isso? o que é isso? o que é isso? Ngae o que é? o que é isso... o que é isso? Enquanto isso, eu te ensino num E se? Eu quando eu digo, nós doyes preocupevam, Lembrizou eu que isso, me scando, isso me shat File e em Hinter-je, então aqui você lê-la �? Eu tô aqui nessa такимalляется, porque eu toムest vejo comuna a chassão, porque você se pretende e isso se pergunta do06. Nem que tem na geral. Não sei se que se sentia mais eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui. Se você não acredita que se sentia aqui, nós vamos compreender que isso aqui. Então, para fazer o Plésir Dadis o socio-immortal que está nos jovens com a sua mulher Gladys. Nós estamos falando do Boscow Ivor Ramazani, não esqueça de dizer um bom dia a quem nós chamamos do Boscow. Meu Boscow Rami Amici, desde Tanzânia. ele será à Dubaí através da fundação Rami Amessi e também as actions e também, eu quero dizer a Josué Kalamba líder, um confrício aqui, a Serge Trésor Tamukior, eu quero dizer um bom dimanche a Tocumani Kisombe líder quinoa a Zotara Pébiso muito obrigado a Maitre Pacifique Maitre Pacifique Maitre Pacifique Maitre Pacifique Kakenza L'ombre de chef de Tocumani Kisombe Lui rapproché, chef de sécurité ministre de Tocumani Kisombe Maitre Tocumani Kisombe Ancien Kisombe Lui ministre de Tocumani Kisombe Ah, c'est bien informé D'abord, félicitations Muitous Muitati Muitos 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 Que me ur appeared Muitos Muitos Se você ondra, você tem uma pergunta? É um time de vape, mas você tem que fazer essa coisa. Você tem uma pergunta sobre o Album Novel Ordre? Você tem como Album? Claro. Onde é o Novel Ordre? Duas palavras... Você tem uma pesa,是什麼? É por quê? Não. Onde não é porque não temos um amoroso. Eles viram tudo. Não, porque... O que é isso? 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 Você não temUS? Vamos não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim? Então, sempre wa gente que essa ofição atendeira a desencessa a gente mesmo. Todos nós nos amigos. Todos os nossos amigos. Mássio é iso. Os car Covid-Le ingrés, mesmo Els B Indã. Prai poderão também. Vocês são so Tactilina e o Frabrikas também. Isso é finка de 6 mil Ohm blu. Isso é só para dar 191. Tem uma procuração. É sépção de outros resultados. Foi juntas aos fatos deывает bínua da base. Especial de T璞 anab Renata e Remissão. Ai liberado tudo! Para dizer que eu sou muito feliz. Não tem polêmica, mas é o Gibson. Eu te respeito e eu te empurro. Então, Gibson, para te curtir, mas solo. O que você prepara? Quando você faz isso, você vai para esse album? Eu tenho 7 músicas. Eu tenho 7 músicas. Eu tenho que... Quando você faz isso, você faz 2 músicas. Eu tenho o primeiro sonho, o primeiro trabalho. Eu tenho um sonho. Eu tenho que fazer isso, porque você vai para a parte. Eu tenho um sonho. E depois... Eu tenho um sonho que eu te conviver, Quando eu estou a fazer algo normal. Eu... Você disse que estou noわかre ou não se vai ser no cajão. Você disse que estou no molho e não se vai em mestrado. Eu sei que a gente se vê em coco em campo. Eu te disse que não sei como se fosse. E como eu disse que eu falia, eu falava de aquisição. Eu estava até aqui, eu fui para terminar o meu mundo. Quando eu estou na aeroportidade. Alô Bumbashi, eu tenho que falar sobre as imagensas. Associação, Papa Vei, Dodo Nzey, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Papa Albino na Orléans, Eric Luzolo, a deba a mão, a charge, a colo de charge. Eu tenho que falar. Titi Espoir, Kwangi Lalele, Chef Koutimiya Modern, a non, President Bodice na Matadi, e Bodice na Boma. Tino Lipanda, eu tenho que falar sobre, David Matouta, Maître David Matouta, eu tenho que falar sobre. Piroger Manonga, na Lubumbashi, eu tenho que falar sobre. Son Excellence, Gilwando, felicitação. Vraiment, bravo. Eu tenho que falar sobre a sagesse, a inteligência, eu tenho que falar sobre isso. 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 que eu tenho que falar sobre isso. 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 Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado.